E gente, acabei de gravar a reação do trailer de Mortal Kombat, mas ontem também saiu o trailer de Cruella, o prequel que vai contar a origem da vilã de 101 Dálmatas E eu vou gravar a reação desse trailer aqui pra vocês, eu ainda não assisti, fiquei o dia inteiro ontem tentando escapar de spoiler ali, tentando não ver nenhuma imagem E eu vou gravar também essa reação pra vocês A menção é foda, de ruiva ainda é Mary Jane, caralho Nossa, que da hora Mas um novo dia traz novos oportunidades E eu estava prontos para fazer uma declaração Como é a mesma mulher? Eu sou uma mulher, ouvi-me roa Eu sou uma mulher, ouvi-me roa Eu sou uma mulher, ouvi-me roa Eu sou um grande, ouvi-me roa A Cruella Interessante, a gente vê aí que aparentemente vai ter uma outra chefona aí na cidade A Cruella vai assumir o posto de grande vilanzona A gente já viu até os dálmatas ali, achei legal E alguns comentários eu vi no Twitter, não tem como escapar Falando que esse filme tinha uma vibe meio de coringa Achei também, achei interessante isso E também vi gente preocupada em que esse filme fosse uma redenção da Cruella Gente, não vai ser redenção de Cruella nenhuma Só vai aumentar a forma vilanesca dessa personagem Vai aumentar o formato que a gente vê ela Mas eles não vão tentar passar pano Não vai ter essa vibe de Malévola nessa Cruella não, fica tranquilo E vocês podem ficar sossegados com relação a isso E também ansioso, o filme ainda não tem data pra estrear Até porque a Disney ainda não sabe muito bem como que vai lançar essas produções aqui no Brasil E no resto do mundo por conta da pandemia Mas assim que lançar a gente vai assistir também, com certeza Ainda mais aqui no Oficina tem um monte de fã de Disney Então já vai ser rapidinho E tem muita novidade aí pra vocês também Que vão envolver inclusive esse filme da Cruella aí Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Curtir essas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo Curte esse vídeo também, manda pros seus amigos E não se esquece de acompanhar nossos outros conteúdos em todas as redes Até a próxima pessoal, tchau tchau